Acho que o bacalhau já tá pronto, hein? É. Vamos ver? É, já foi 20. Já foi 20. Não, tá. Não, tudo bem. É, nossa. Posso tirar? Pode. Trabalhar com a Ivana é um prazer. Ela é uma menina muito organizada, muito centrada. Sabe o que quer. Vou desligar o fogo. Ó, já tô quase acabando o mesmo passo, tá bom? Eu vou separar a Sassinha e o Coentres, tá? Ah, ótimo. Show de bola. Oi, Ivana. Oi. Tudo bem? Oi, Isabel. Tudo bom? E aí, chefe? E aí, como estamos? Bem. Tá feliz com a Isabel, Ivana? Bem. Sim? Muito, muito feliz. Linda. Ela é linda e muito... É a menorzinha, mais baixinha e a que mais dá trabalho, né? Né? Eu não acho. Tamanho não é documento, né? É. É. Boa sorte, Ivana. Obrigada. Boa sorte, Isabel. Pode comer um pedaço? Nossa! Adoro cebolinha. Nossa! Salsinha e cebolinha. Primeiro você pega o meu pepino. Vou pegar mais um pouquinho. Tchau, boa prova, hein? Tchau, obrigada. Obrigada, chefe. Ele sempre come tudo que eu tenho no meu mise en place. É, afinal de que a coisa tá boa. Terminei patata. Uhum. Mais alguma? Vai cortando pimentão, vai cortando pimentão, vai cortando tomate. É, rodela e picado. Porque a gente vai... Picado e bem picadinho assim? Isso, eu também. Não, só em cubinho, depois pequeno. Cubinho. Rodela e picado e cortado. Quem é o chefe aqui? Eu, chefe. Eu sou o que, então? Ah, você é um chefe, mas... Aí, eu dei a bondade. Dentro do leite. Parabéns. Obrigada, chefe. Muito melhor que a água. O que é isso? É o palmito, a gente vai colocar na moqueca. Na moqueca? É. Parabéns. Boa sorte e não ficar com medo de você, o chefe. Sim. E se ele atrapalha, não fica com medo de me dar embora. Depois me dar embora. Levanta ele. Ih, tá desmanchando. Já tá bom. Então, duplas, meia hora de prova já foi, tá? Faltam 45 minutos. Hoje tá valendo uma vaga na final. A gente tem que ir um pouquinho mais rápido. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vai ficar pequeno pra você hoje, hein, Isabel? Ivana, desculpa, mas é pessoal, cara. Perdão. Ai, Raulzito. Você não é bicho. Hoje é pessoal. Alguém pegou manteiga de garrafa? A gente pegou e a gente negocia. E aí, o que você quer? Vai, Raul, vai. A gente pressa, vocês querem 10 minutos sem fazer nada. Empressa. 15 minutos sem nada. 15 minutos sem fazer nada, a gente empresta. Não, por favor. A gente vai estar, tá ali. Eu boto. Não. Tá bom. Isso aqui é pra que mesmo? Pra banana lá do... Não, mas a gente precisa da moqueca também pra colocar. O que é que a gente avisa? Sim, sim. Tá queimando essa panada do meio aí, não tá? Não. Cara, pode desligar isso aqui. Não é óleo isso aí? É. Ó, Masterchef é fair play. Não, mas não tá queimando. Não tava queimando. É co-pegação. Obrigada, Raul. É amigável-licidade. É amigável-licidade, entendeu? É fazer stand-up, velho. O que é que vocês viram por lá, hein? O Lourenço e o Raul vão deixar a cartola pro final, porque é a sobremesa. E eles vão fazer uma alternativa, que é fazer um creme inglês de canela. Mas como é pra mim, tá tudo bem. Eu fui na Ivana e na Isabel. Eles estavam bem tranquilas. Tá tudo certo. Adorei essa dupla. Achei tão bonito. E aqui, Jacquin, na frente, aqui, Fernando e Lívia. Na frente, eles estão trabalhando bem. Acho que vai ser bem feito, mas não vai ser tão saboroso que a Sofia. É a Yang. Como você quer? Porque dá pra sentir que vai ser saboroso. Tem um cheiro bom quando você chega lá. E aí, cozinha abrandada dentro do lé, com tormilho, louro, raio. Tava cheiroso, tava sempre aqui dentro da água. Então já muda um pouquinho o conceito, tá? Mas às vezes as aparências enganam, né? Como você quer que eu faça essa coisinha? Oi? Que coisinha? Coisinha, coisinha, digo... Ah, deu branco. Ah... O peixe. O peixe. O peixe. Precisa saltear, né? Não, o peixe a gente vai misturar aqui com essas... Mas vai assim? Sim, peixe. Não é preciso secar ele? Não. Vai assim? Eu tô contente de cozinhar com a Yang, mas ela fala melhor português do que entende. Nunca fez, sabia? É pra ficar tipo um barquinho, entendeu? Pra depois, quando eles comerem, comerem assim. Entendi. Vai cortando assim. É assim que você quer? É, eu acho que tá bom. Ela é muito comprida. Eu acho que a gente corta com uma por aqui. Tá. É, pro chip ficar melhor, né? É, porque daí você vai comer chip que é o tamanho da sua boca. Muito bom, chefe. Ela segue certinho minhas orientações. A gente vai ganhar essa prova em dupla. Vamos lá, vou te fazer ganhar uma prova de equipe, hein? Oh, garoto, por favor. Tô precisando muito disso. Que tamanho que a gente corta esse queijo? Tira o meio dedo, um dedinho seu? Um dedinho meu. Bem fininho, não precisa... Não fino, fino assim, mas... Assim? Não, assim. Duplas, 15 minutos para o fim da prova, tá? Últimos 15 minutos, todo mundo ouviu? Sim! Pronto! Jang, Jang, baixa fogo! Não, não, não vira, Jang, não vira! Vai fazendo aquilo, o que você tá fazendo, Jang? Ai, Jang, você colocou tombado, Jang! Jang, a gente precisa começar a montar o outro, cadê os chips? Cadê os chips aqui? Vai, vai! Quer que eu vou colocar? Jang, vai colocando as plantinhas aqui, Jang, vai colocando as plantinhas ali. Tá. Qual prato você vai querer abrandar? Você já escolheu? Acho que um prato comprido. Pode ser esse aqui? Ah, pode. Vamos lá. Quantos chips eu vou precisar, loucos? Bota tudo isso que tá bom. Fazer mais, né? Isso que tá aqui já tá bom, né? Bom, mas pensa no tempo. Gente, 5 minutinhos finais, hein? 5 minutos, 5 minutos! E aí, o que você acha? Eu dou uma limpadinha só pra não... né? Não, tá solto, tá livre, tá bonito. Ótimo. Lorenzo, eu vou jogar aqui em cima, tá? Só que é ao contrário aqui, tá? O que você acha? Tá ótimo. Assim, ó. Peraí, tira uma banana, a mais queimada. E o creme inglês vai do lado. Cadê o purê? Cadê o purê, Jang? O purê tá aqui, 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 tá tudo aqui. Não, tá tudo certo. A canela não pegou. 10, 9, lá vamos nós de novo, Raul. 7, 6, 5, 4, gente terminando, 3, 1, para... Para! Bom trabalho, hein? Uh! Cada um dos chefes só vai provar aquele prato com o qual desafiou vocês. Portanto, a Paola só vai provar a cartola de cada um de vocês. O Fogaça só vai provar a muqueca de banana e o Jacquin só vai provar os chips de banana com a brandade de bacalhau. Tá ok? No final de tudo isso, cada um dos chefes vai dar uma nota para cada prato que experimentou. O que tiver a maior pontuação para o mezzanine, portanto, direto para a final. Tá bom? Então agora, com eles. Minha lógica, eu não vou pegar o calmo. Calma. Tem que ser confiante. O seu prato, a sobremesa, eu tô confiante, mas não vou ter o seu. Tem que ser confiante. Aí o chefe olha, você fica com calma, confiante. Isso tá confiante. Sim, confiante. Entendeu? Impotetiza ele. Entendeu? Sofia e Jiang, por favor, os três pratos aqui na frente. Tudo bem? Tá feliz? Tô. Tá. Você foi uma boa líder? Acho que eu fui. Foi. Foi, Jiang? Mandou direitinho. Faz isso, faz aquilo lá. Legal. Vamos lá. O sabor está gostoso. O corte, pra mim, não me agradou. Queriam cortes iguais, pra ficar mais harmoniosa a moqueca. A apresentação tá bonita. Eu vi você trabalhando feliz, junto com a Jiang. Isso é muito importante, porque isso reflete na comida. Fizeram um belo trabalho. Obrigada. Parabéns, Sofia. Parabéns, Jiang. Oi. Oi. E essa cartola? Ah, a gente quis mudar um pouco. Eu já tinha pensado em uma apresentação diferente. Ela disse que vamos fazer uma... Uma canoa de banana. Uma canoa de banana. E olha, legal. Com uns marinheiros de queijo. É, eu não tinha afirmado nisso, mas pode ser. Bom, eu adorei a apresentação. Adorei as bolinhas. É uma sobremesa elegante, bem feita. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Bom, exigui. Ah, só uma folhinha. Mas eu sei que é uma folhinha. A apresentação é bonita. Não é? Pode ser que o prato é um pouquinho pequeno. Para o volume dos ingredientes dentro do prato. Às vezes a proporção é muito importante. Eu comecei a comer com os olhos. Vamos experimentar esses chips. Está bem fina, bem crocante, bem feita. Você usou torminho. Aham. Você usou torminho limão. Tem dois tipos de torminho. É o que tem sabor de limão. Então pegou muito sabor. Matou um pouquinho o bacalhau, entendeu? Tem muito aromatizado com esse torminho limão. Torminho limão é uma coisa que... Acho que não sei porque que existe. É muito bom, Torminho. Não, Anina, não. Mas eu gostei de ver você trabalhando junto. Você fez um bom trabalho. Com alegria. Meus parabéns. A gente fez a cartola e com queima inglês com canela. E a gente achou que todos iam experimentar. Então a gente fez com metade da cara de canela e açúcar e aqui... Vem aqui, Jacão, comer a metade agora inteira disso aqui. Pois, né? Que banana vocês usaram? Que banana vocês usaram? Aparata. Aparata? Isso. Aparata? Banana aparata. Banana do mercado. Qual banana? Trata. Aparata. Aparata. Conhece? Ah, essa é do Raul, hein? Pagata. Aparata. Tá forte? Não! Tá um pouco forte. Tá bonita a apresentação. Gostei da cor. Gostei da crosta do queijo. Gostei do sabor do queijo. Não gostei muito do creme inglês. Achei muito forte. Agora, não é terrível. Porque o torrado do queijo e a canela, que eu gosto, deixa uma sobremesa bem boa. Digamos pra sete. Eu? Porque ele foi meu. Onde que surgiu a ideia de fazer essa decoração? É do Raul ou do Lourenço? Do Lourenço. É toda do Lourenço. Isso aqui parece uma negra pra viajar na lua. Mas é criatividade mesmo. Parabéns. Obrigada, chef. Mas a chips, não é um chips? Sabe o que falar chips? Falar uma coisa mais comprida, mais que faz... Você entendeu o que eu quero falar? Sim. Isso aqui é mais uma rondele de banana. A chips, tem essa fome da chips. Tipo uma onda. Um gosto bom. O que é isso aqui? Azeite. Tem uma coisa, tem uma... Canela? Caiu um pouquinho de canela. Aí eu pensei, poxa, é canela, cara. Desculpa. Poxa, caiu. Um ingrediente de sobremesa dentro da entrada. Tem açúcar com canela. Caiu da mão desse amigo. O que é? Foi sua. Você pegando a canela daquela ponta pra outra, caiu um pouquinho. Agora eu não concordo com você. Eu não concordo com você, Lourenço. Porque qualquer restaurante, se tem uma coisa errada, é a culpa do chefe. Mas isso hoje é a culpa do Raul Mendes. Parabéns, gostei da minha trabalha, vocês dois. Obrigado, senhor. Canela e meu plato, gente. Obrigado. E aí? Quer falar um pouco de sua moqueca, Lourenço? A gente fez uma moqueca... A gente fez uma vieira. É exatamente o que a gente falou. A gente pensou em falar que é uma vieira vegetal. Pegadinha? A vieira vegetal. Vieira vegetal. Vieira frutal. Vamos lá. A banana tá boa, tostadinha, gostosa. Acho que cozinhou demais. O pimentão, a cebola, o tomate. Não ficou um líquido da moqueca. Vocês estão vendo aqui? Sim. Tá vendo? Virou um monte de coisa junto. Meio um atropelando a outra. O gosto, tá um pouco confuso. Tá temperado, na medida do sal, um pouco do doce. Que tem a moqueca. Eu queria experimentar o caldinho de leite de coco com dendê. Que não tem, pode ver, né? Bate aí. Vocês fizeram um bom trabalho. Valeu, senhor. Chega, Raul. Podem voltar, por favor. Obrigado. Relaxa, velho. Tá tranquilo, elas foram o pior que a gente. Estão só fazendo sorriso. Aquelas duas aí vão se afundar ali no serviço ali dentro da moque. Tem canela no prato. Bicha, não tem problema. Por que você tira a canela de cima do outro prato? Eu? Foi você que tira a canela. Eu avisei que tinha. Mas eu avisei que tinha. Você mandou servir daquele jeito. Mas como a gente ia fazer? Só tirar o prato. Você pega aquilo ali e põe o outro prato. Ah, eu tenho pra dar, né? Ivana, por favor, e Isabela. E aí, como é que é esse negócio? É o... Nossa, eu fico esquecendo aqui. Brandade. Brandade de bacalhau com... Chips de banana. Sabe que eu gostei dessa sarsinha cortada grande desse jeito? Eu não gosto, mas é muito pequenininho. Isso aqui é bem legal, viu? É verdade, eu gosto. Foi feito no processador. E é verdade. Sabe por quê? Porque a batata é cheio de amidão. Porque ela gira no processador. Ela gira dentro. Como que é? Ela virou. Como que é? Como que é a giradinha? A batata. Faz de novo. Ela vira elástico. E as chips puderam ser um pouquinho mais douradas. Eu peguei de cima, né? No meio é normal. Mas eu peguei de cima. Podia ser um pouquinho mais fina, um pouquinho mais dourada. Mas dá para ver que é bom. Trabalhou bem. Ela te ajudou bem. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Oi. Tudo bom? Tudo. Oi, Isabel. Oi, chefe. Tudo bem? Tudo bem. Tá faltando um pouco de sal, tempero. Ela é mais líquida. Tá? O padrão dos cortes. Vendeu um pouco em excesso. Acho que faltou um equilíbrio dos ingredientes e um pouco do famoso sal. É um prazer. Eu sou a Paula Cartola. Você é a Ivana Banana. Sim. Adorei a colher de canela. É para separar a canela para o Jacão, caso ele não quisesse também. Mas se a receita é levar canela, o Jacão tem que comer. O que é isso, Gita? Por que todo mundo toma cuidado do Jacão? Ninguém me perguntou o que eu não gosto. O que você não gosta? Eu gosto de tudo. O único problema dessa sobremesa é que faltou um pouco para a banana estar mais madura ou vocês terem cozinhado a banana. Fora isso, está perfeita. Eu que é, estou bem executada, a quantidade de queijo está certa. Gostei da canela e o açúcar que está por cima. Lindas as duas juntas. Adorei, vai ver vocês trabalhando aqui. Muito legal. Muito educado. É verdade. Parabéns, as duas. Obrigada. Obrigada. Muito bem, meu amor. Desculpa dos legumes. É, tudo bem.